Salve galera, chegamos ao vivo diretamente das areias da Praia Brava aqui em Itajaí, temperatura local de 21 graus, o vento começou a virar para o quadrante de nordeste, lembrando que teremos rajadas de até 11 quilômetros no período da tarde. Maré cheia nesse exato momento, tem altas ondas, Praia Brava sabe, tá pra quem sabe surfar literalmente, pra vocês que não acompanham ao vivo aqui, desculpe aí o pessoal passando na areia, mas é natural. A ondulação tá entrando de sudeste, com leve influência pra sul, você que ainda não curtiu nosso canal lá no YouTube, curta o nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, comentário, isso é muito necessário para nós estarmos aqui todos os dias, atualizando vocês sobre o mundo das ondas e também tudo aquilo que vem acontecendo na Praia Brava e região. Acompanha um pouco das imagens aí. Acompanha um pouco das imagens aí. Lembrando a todos de estarem curtindo o nosso canal aí, estamos ao vivo, tem altas ondas na Praia Brava. Lembrando aí que a Associação de Surf das Praias de Itajaí está com uma campanha para angariar novos sócios. Corre lá para o portal da SPI-sc.com.br, aproveite e acompanhe as informações da Associação de Surf e também todo o movimento do Drop Solidário. E para a galera que nos acompanha aí diretamente do Paraná, está rolando um projeto maravilhoso, que é o Unidos pelo Surf, com a arrecadação de alimentos para as famílias litorâneas no litoral do Paraná. Então venha fazer parte dessa ação também. Lembrando que a ASPAR, a Associação de Surf de Paranaguá, está com a campanha de agasalho junto com o seu diretor executivo, o Alessandro Aranha. Então você que possa doar aquele agasalho, aquela coberta, procure os terminais da Cataline em Paranaguá, também do Rochas Terminais, Paralelas Surfboards e o World Board Shopping ali do Pulga e do Petroski. Vamos lá, olha a boa série entrando ali. Acabou não remando. Ó, boa série entrou aqui, vamos afastar um pouco aqui, fechou a praia, literalmente. Sérios com mais de um metro ali. Altas ondas. Lembrando aí que esse ano aí não vai acontecer o campeonato do Juráski, que é um campeonato para a arrecadação desses agasalhos para as famílias de Paranaguá e também da região do litoral. E o legal é que a parceria da Associação de Surf de Paranaguá com a Cataline, esse ano eles vão entregar todas essas roupas lavadas. Então eles vão pegar na sua casa, vão buscar aí no litoral esse agasalho para doação e depois disso vão levar para uma lavanderia para poder entregar essas roupas já lavadas, higienizadas, para evitar aí a contaminação do Covid. E é isso aí galera, olha. Praia Brava está literalmente para quem sabe surfar, o brother ali pegou a prancha, eu vou puxar lá para cima para o mar não. Aí, olha. Estrepezinho de seis pés. Praia Brava é para quem sabe surfar literalmente galera. Vamos voltar lá para as ondas que é isso que importa para você fãs do esporte ao vivo das areias da Praia Brava. Boa série entrando ali novamente, acabou ninguém remando. Não se esqueça de passar lá pelo YouTube, curtir o nosso canal, deixar o like, comentário, isso é muito necessário para nós estarmos todos os dias atualizando vocês sobre o mundo das ondas. E para voltar a fazer ao vivo do YouTube para vocês, precisamos chegar lá à marca de mil inscritos e assim poder voltar a compartilhar ao vivo com vocês os portais do Surf Guru e em todas as plataformas do mundo do surf. A ondulação ainda continua entrando de Sudeste com séries ali com mais de um metro agora, tubular. de acordo com as previsões esse vento vai virar para Nordeste que vai acabar atrapalhando um pouco a formação das ondas. não se esqueça que toda sexta-feira tem o programa Longarina na Rádio Univale FM 94.9 um strapezinho de seis pés aí, bro Ah, dá um nó, né? Dá um nó É, bro que vai virar Tá pra surfar Vamos lembrar aí a galera dando apoio de jet Lembrando aí que hoje Praia Brava Tá pra quem sabe surfar, literalmente A maré agora começa a receber influência pra secar Lembrando que ela vai estar seca somente às 6 horas da tarde Eu vou ficando por aqui E a qualquer momento eu retorno ao vivo novamente Das areias da Praia Brava Atualizando vocês sobre o mundo das ondas E tudo aquilo que vem acontecendo na Praia Brava e região Eu também vou ali dar minha quedinha Praticar o meu esporte Porque daqui a pouco a nossa querida Johanna Selzer estará com vocês nas transmissões Trazendo informações da Praia Brava e região Beleza Johanna? Beleza Não deixe seu lixo na praia E a qualquer momento, como eu falei Retornamos ao vivo aqui no Brava Connection Galera, corre lá pro YouTube Curta o nosso canal lá Ative o sininho Deixe o seu like e comentário Que é muito importante pra nós Praia Brava nem parece que tá em tempos de Covid O pessoal se aglomerando na areia literalmente Mas mantendo o distanciamento Galera, tá liberado somente a prática do esporte Então venha, pratique o seu esporte E volte pra casa Aquele abraço a todos Bom domingo E vamos que vamos Rabi, Rabi, Moab Para o Brava Connection Seu canal de surf, cultura e arte Ou melhor, a sua revista diária Aqui da Praia Brava